Música A Prefeitura de Ourinhos inaugurou mais uma Academia da Saúde, desta vez junto à Associação de Moradores no Jardim Itajubi, proporcionando mais qualidade de vida e o incentivo à prática esportiva a toda a população do Itajubi e bairros vizinhos. As autoridades presentes ao evento e a comunidade local prestigiaram a apresentação de Karatê, comandada pelo professor Reinaldo, o Naldinho, que atua como voluntário e ensina Karatê para as crianças da região do Itajubi. É o governo de Ourinhos investindo em saúde preventiva. A Prefeitura Municipal de Ourinhos, Academia... Ourinhos, um povo de coração de ouro.